E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Romblo, bem-vindo a mais um vídeo da Chapax. Hoje vou mostrar pra vocês como ficou o nosso cenário, o terceiro estágio do nosso jogo. Vocês estão vendo aqui na tela como ficou o que nós encerramos na live, na última live que eu fiz, que a gente criou o cenário junto, mas eu atualizei, não é esse daqui que vocês estão vendo. Eu atualizei com algumas coisas, se você não sabe, na última live que nós fizemos, eu criei a arte conceitual, por assim dizer, do terceiro estágio, junto com os inscritos, foi algo bem legal, gostei muito. Eu alterei algumas coisas, mostrar essa arte e como ela se encaixou em um cenário completo do nosso jogo, como personagem, com alguns elementos ali, com style sets, background, ficou bem legal. Se você é novo no canal, faça sua inscrição e ative o sininho para você receber os nossos vídeos, beleza? Obrigado. Bom, aqui vocês estão vendo como ficou. Eu encerrei a live dessa forma aqui. Vocês estão vendo aqui, fiz uma, duas, três, quatro, é, e cinco. Cinco camadas de... Bom, se você não sabe, estou criando as artes do nosso jogo em pixel art. Este daqui é o Parallax, que vai rodar no terceiro estágio do nosso jogo. E eu vou mostrar aqui as camadas que eu havia criado. Eu criei essa camada aqui, que tem essa cabeça aqui de pedra, que sai um fogo de dentro dela. Criei essa outra, que tem esses tótenes. Criei essas duas de rochas embaixo e em cima, porque a ambientação é uma caverna. Tem mais essas rochas mais claras. E no final ali nós temos o mar. Temos um grande, gigantesco lago de lava. E algumas rochas aqui, fazendo uma espécie de arco-íris. Coisa bonita. Veja bem, eu mudei e ficou dessa forma. Olha aí. E aí, vocês gostaram? Ora como era. E ora, olha como ficou. Bom, alguns detalhes importantes que eu mudei aqui, para que vocês entendam o porquê. O primeiro deles, eu mudei os tons de cores. Vocês podem ver que esse aqui, eu uso uma paleta muito mais harmônica do que essa daqui. Harmônica que eu falo, porque as cores, elas conversam entre si. Nós temos aqui um detalhe, né? De cores quentes, indo para cores mais frias. Ou seja, nós temos aqui o vermelhão, amarelo aqui. E aqui nós temos o rosa, violeta. Um roxo indo para o azul. Então, eu fiz essa ponte de cores aqui. Essa ponte de paleta. Se você tem dúvidas sobre criar paleta de cores, nós temos um vídeo no canal que fala bem sobre isso. Dá umas dicas bem bacanas sobre paleta de cores. Então, eu fiz essa primeira alteração. Eu gostei bastante. A segunda foi deixar os detalhes um pouco mais no centro dessa tela. Se vocês perceberem, nós temos aqui na altura de... 20, né? 20, 30, 40, 60. Nós temos aqui essa altura. Quando nós comparamos aqui, nós já temos aqui na altura de 100, 120. Por que que eu fiz isso? Porque na hora que eu montei o cenário por completo, eu percebi que... A hora que o Marx, ele iria fechar esse cenário. Esse paralaxe no fundo do background. Teria pouco espaço para mostrar. Então, basicamente, seria só isso daqui. E como, na medida que o personagem vai subindo e descendo, essas camadas, elas vão se movimentando em velocidades diferentes. Ou seja, tanto para cima e para baixo, quanto da direita para a esquerda. É importante eu deixar esse espaço vago para que o Marx, ele possa trabalhar esse paralaxe na hora de estar movimentando as camadas. Então, esse é o motivo. Bom, agora eu vou mostrar um pouco para vocês mais detalhado sobre a arte que eu fiz. Na live, eu usei algumas referências. Se você quer ver a criação por completo aqui, vocês acessam a última live nossa. Bom, eu criei aqui uma espécie... Vocês podem ver essas montanhas aqui, bem aqui no fundo, um pouco acima desse lago aqui de lava. Nós temos essas rochas aqui. E eu criei essas rochas aqui em cima, uma espécie de boca fechando, porque dá uma habitação mesmo de caverna. Diferente do outro, que realmente é algo bem na vertical, bem na horizontal mesmo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Está vendo? Bem na horizontal, bem básico. Nesse daqui eu decidi fazer esses estalactite aqui, né? De rochas mesmo, de caverna. Para o próximo, sem muito segredo, eu fui criando então as rochas, colocando esses detalhes mais claros, porque a iluminação sempre para baixo, porque a luz do ambiente está aqui embaixo. Então a iluminação que essas rochas vão receber sempre de baixo para cima. Da mesma forma, esses daqui a iluminação recebe em cima e aqui a iluminação recebe embaixo e aqui a iluminação na parte de baixo. A iluminação está na superfície, porque o foco de luz está aqui no meio. Para a próxima camada. E à medida que eu fui transitando entre as camadas, eu fui alterando a matiz das cores, porque a ideia é que quanto mais se afasta da lava, mais escuro fica e a tendência é que fique mais frio. Então por isso que eu fui puxando, à medida que eu fui afastando, eu fui puxando para o azul, trazendo esse tom de rorotio. Eu criei essa cabeça gigante aqui, talvez ele não esteja presente em todos os levels do terceiro estágio. Por ser uma cabeça muito marcante, isso pode quebrar um pouco a imersão, pode às vezes trazer aquela sensação, peraí, eu estou no mesmo level? Então pode ser que o Marques coloque essa cabeça aqui, esse caveróide, em alguns levels específicos que mostram o estágio maior, que mostram essa ambientação aqui maior, esse parallax aqui maior. E para finalizar, eu fechei com esse tom mais escuro, porque quando eu combinei com o nosso background e com o cenário por completo, eu senti que estava faltando ali ainda uma camada para escurecer mais ainda o nosso background. Agora vou mostrar essa arte aqui dentro de uma tela, de um esboço que eu sempre faço na hora de criar e ficou dessa maneira. Como vocês podem ver, esse daqui é um cenário modelo, um level modelo que eu criei, que eu uso para estar criando os objetos, o personagem, alguns inimigos. E aqui no fundo nós temos o nosso parallax, esse cenário que vai rodar ali no fundo, no background do nosso jogo. E não só esse daqui, vocês percebem que ele consegue casar com todos os elementos do cenário. Se você olha nos vídeos anteriores, você percebe que os estágios, eles têm uma cor predominante. O primeiro ali, ele tem uma cor que é o azul, é muito mais escuro. Nós temos o segundo, que a cor predominante dele é a verde, então ele é muito mais arvorizado. E o terceiro aqui é a cor predominante, é o vermelho. Realmente mostrando que o personagem está quase no inferno. Deixa eu mostrar para vocês aqui em outro momento, mostrando aqui agora um pouco mais o parallax. Temos aqui em outro momento, usando agora a caveira. Temos aqui alguns elementos que vai no terceiro estágio, com o teto, o cantinho aqui, um pouco mais fechado. Gostei muito desse estágio. E o que vocês acharam? Vocês gostaram desse ambiente? Pessoal, deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou, clique em gostei. Nos vemos no próximo vídeo.